Sejam bem-vindos, canal Únibus em Trânsito, Fabiano com vocês. Hoje é dia 6 de outubro de 2024, domingão, domingão de eleições, e hoje você vai eleger o melhor dos cinco que vamos apresentar aqui, pessoal. Não esqueça, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. É só clicar ali no botão inscrever-se e pronto. Isso nos ajuda a continuar aí com o nosso compromisso dominical, apesar da correria do dia a dia, que não é fácil, nós não deixamos de apresentar para vocês as nossas seleções sem demora. Iniciamos aí. O ano é 1991, isso mesmo. É a última fornada da geração 4 da Marco Polo. O que você acha desse farolzinho redondo aí? É diferente, né? Esse aqui é um geração 4, 1150, isso mesmo. 1150 será praticamente uma pré-série do GV. Nossa, suspensãozinha traseira levantada ali. O chassi é um Mercedes-Benz O371 RS de 6x2. Carro bem interessante, principalmente com esses faróis redondos aí. Porém, você vê que é bem original. Olha só o repetidor de seta, o detalhe ali dos frisos na grade dianteira. Painel e caixa de itinerário original do carro. Porta dos dois lados. É, aquele ali tem a porta exclusiva para o motorista. Carro convencional, né, meu amigo? Isso aí é old school. Aí mais o detalhe, pneusada é bonita, hein? Ali é aquele protetor de porca estilo Volvo. Olha o ângulo de abertura daquela primeira janela. Só eu gostava de forçar ali para tirar o batedorzinho ali, né? O limitador e abrir desse tipo. Olha só o detalhe do carro. Até que é bonito, né? É, não é mais ou menos. É diferente se... Olha a última janela ali também. Abre totalmente tampinha lá no teto. E também o detalhe ali do simulador da vigia traseira, né? A parte traseira ali está mais furada do que tábua de pirulito, hein? Camarada ali pegou uma furadeira, botou ali aquela... Aquela serra copa e mandou ver sem dó nem piedade. Desnecessário, né? Mas vamos lá. O interior, bancadinha aí. Cara, essa é uma bancada de buscar, né? Tem 50 lugares. Esse carro é 46, tá quebradinho ali o detalhe, é bem surrado, né? Lá no fundo, aquelas tampas bem old school. Ali deveria ser uma conservadora. Tem sanitário, alguns porta-objetos lá no fundo. Não se sabe até hoje qual seria a serventia disso aí. E tá aí a icônica saboneteira. Olha, o cara gosta disso aí, hein? Fazer uma foto só dessas coisas aí que praticamente não é muito relevante no ônibus. Mas tá aí. Ela é icônica, sem dúvida. E é o porta-papel e sem nada dentro também pra acabar. E chegando aqui no salão, aliás, no posto do motorista. Antes de adentrar o salão, você vê aquele revestimento moeda. Já foi feito substituição desse piso também. Lavancão do Mercedes, mas parece bem limpinho ali, né? Aí, ó, painel de instrumentos, branco ali. Cara, sei lá. Não gostei muito disso aqui, tô vendo aí não, viu? Até o volante, prefiro o volante fininho do 371. Mas tá aí, né? Esse carro tá na região. Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. O valor são 65 mil. Vale, tá bacana, tá valendo. É. Ou não, né? Tem que analisar bem, porque 91. Convencional, sem ar, esse monte de banco e mercedão 371. É pra quem gosta. Rapidamente, chegamos a ele. Olha, essa empresa tá de parabéns, hein? Viu? O proprietário gosta de ônibus antigo e gosta também de mantê-los todos em dia. Esse aqui é um Buscar, é um L-Bus 320. Chassis, coisa boa. Mercedes-Benz, OF1620. Motorização dianteira. Motor 366, né? Carro convencional, veículo aí pra uso em transporte intermunicipal. Geralmente, linhas que ainda adotam o sistema de cobrador a bordo. Carro bonito, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a identidade visual da empresa deixa os veículos com mais cara de antigos ainda. Olha só, porta com abertura ponto gráfica. Carro operacional, né, pessoal? Se não é relique, é um veículo que trabalha, trabalha aí muito, porém ainda mantém a originalidade. As manutenções que o proprietário faz, todas aí dentro da necessidade, e também manutenções preventivas. E também o detalhe de que ele utiliza peças que não saem do contexto de originalidade do carro. Tanto na parte mecânica, quanto na estética interior e exterior. Olha só, traseira bem alinhada. Observe o detalhe das lanternas, as luzes de posição superiores. E o interior todinho original, carrinho aí convencional, tem 49 lugares. Ah, e o carro para fretamento, meu amigo? Para transportar colaboradores. Olha, parabéns pelo carro, viu? Todo detalhe do painel de teto, a bancadinha genuína. Isso aí também dura bastante. É de qualidade, e para esse tipo de transporte é bem melhor do que as tradicionais poltronas revestidas em tecido. Ele tem, inclusive, ali, somente aquela separação entre o posto do condutor, que é a primeira bancada, como eu disse, um veículo de fretamento ou transporte intermunicipal, é desnecessário a divisória total entre salão e posto do motorista. As imagens são bem ruins, inclusive, foto lá debaixo da garagem, não dá para entender, né? Foto interna em local escuro, a foto externa lá no... Externa, já diz, né? Que tem maior claridade, poderá sair melhor as imagens, mas está aí. O que tem para hoje é isso aí. E você que deseja ter seu veículo anunciado aqui no nosso canal, entre em contato conosco, mensagens de WhatsApp, tá? O número de contato estará aí no rodapé da tela. Lembrando, pessoal, no rodapé não, vou colocar na descrição do vídeo, fica melhor aí para vocês. Lembrando, meus amigos, de segunda a sexta, somente mensagens, tá? Ou de texto ou áudio, mensagens. Esse número não aceita a ligação, principalmente, em final de semana, né? Tem um pouquinho de noção. Olha lá o painelzinho de instrumentos. Isso aí é coisa boa, né, rapaz? Não tem muito o que dizer de um carro desses. O investimento são 54 mil reais. Vale, sim, a menor sombra de dúvida, para a brisa com vidros verdes. Cara, para quem gosta de veículos antigos, e principalmente que remetem ao passado esses carros que fazem esse tipo de transporte entre as cidades, regiões metropolitanas e capitais, na maioria das vezes, cidades interioranas que trazem a figura do cobrador ou trocador, como se fala em algumas regiões, nos remetem a um passado não tão recente, porém um passado romântico no transporte rodoviário de passageiros. Então, para você que já gosta de algo mais moderno, temos na tela Marco Polo Paradiso, geração, esse aqui é 94, é um GV, né? Geração 5, foi feita aí aquela substituição do painel, G6, enfim. O gosto de cada um. Observe lá o itinerário deslocado para a parte inferior do para-brisa, carro imponente, né? Ar-condicionado, vidros colados, o chassis que temos aí deu boa, é um Scania K113 TL 6x2, carro bem imponente, apesar de um veículo que tem aí 30 anos, né? Não parece que passou o tempo tão rapidamente, mas envelheceram bem essas unidades da Marco Polo. Principalmente o fato de ter janelas coladas faz com que o ônibus apareça, melhor dizendo, bem mais novo do que na verdade o é. Olha o detalhe ali. O ar-condicionado, pelo tipo que você vê, é um ar-condicionado da Recruzul. Bonita a imagem ali do gaúcho também, uma identidade visual bem peculiar. Vamos no interior. O interior tem uma miscelânea, né? Ali você vê poltrona, estilo cor, estilo o pessoal faz aí tapeçaria de caminhões, mesinhas. Deixa eu ver aqui, são 33 lugares. Olha o leito total. Ficou estranha essa disposição de bancos, bem estranha. Porém, a informação é que são 33 lugares, tem até ar-condicionado split lá dentro. São 33 lugares, mas a efeito de informação, originalmente o veículo vinha com 31 lugares. Mas está bonita a bancadona leito ali, hein? Mas está realmente uma configuração bem diferente. Não sei se fazer turismo ou eventos, mas de qualquer forma, inclusive, ele é equipado com uma chopeira. Para quem é adepto, dá boa, hein? Aí, mais uma vez, o detalhe estilo caminhão, tapeçaria ali. Sanitário bem bonito e limpinho, né? Olha aquele sistema que a gente sempre fala aqui, dos sanitários colocados na parte inferior ao salão de passageiros, logo ali na entrada do carro, padrão das linhas LD dos 1450. Olha que painel de instrumentos bonito. Toda a cabine é bonita, né? Tem uma colcha de retalho daqueles, daquele revestimento ali, de passadeiras ali no assoalho. Mas está bom, né? Bancada ali a poltrona auxiliar, também aquele mesmo esquema ali. Para quem gosta, eu sou muito chegado nesse tipo de revestimento. Acho que é bom realmente ir no caminhão. Mas o proprietário escolheu para ele o que importa, né? Está bonito, o painelzinho foi pintado ali. Estilo essas pinturas que o pessoal tem feito em motorhomes, em ônibus transformado em motorhome. Para você que gosta de ônibus transformado em motorhome, dá uma olhada aqui no canal. Ontem a gente fez um vídeo sobre isso e tem bastante coisa aí no canal relacionado a motocasus. Volantinho da Scania, alavancão. E olha que painel bonito, né, rapaz? Todas as teclas, os comandos ali e os instrumentos. Está em cima do pedido. O proprietário está pedindo R$ 180 mil. A região que ele se encontra é Venâncio Aires, estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá? Rapidamente viramos a página. Um clássico sem a menor sombra de dúvidas. Monobloco Mercedes-Benz O371UP. Esse veículo operava aqui no transporte urbano dentro de Curitiba, capital do Paraná. Pertencia à empresa Cristo Rei. O ano dele é 1992. Essa construtora aí, construtora Castilho, adquiriu o veículo para transportar. O pessoal usa a expressão puxar, né? Os funcionários aí nas obras de rodovias. Mas deixou bem original. Olha só o painelzinho de painelzão, né? De itinerário, alô, na original de época. Dianteira, toda genuína. Observem comigo os repetidores de seta. A grade e o conjunto óptico e o para-choque fecham o contexto de um veículo bem preservado. Detalhes aí da operação dele são os todos aí na lateral. Porém, conta com as três gigantescas portas originais do carro. Olha só o tamanho dessa caixa de roda desse Mercedão, meu amigo. Mas, de qualquer forma, o carro está bem original para quem gosta desses monoblocos, como eu, por exemplo. Faz a retirada aí que, provavelmente, onde foi afixado esse todo, já gerou mais pontos de ferrugem, hein? Pensa num ônibus para gostar de ferrugem, como essa linha de monobloco antigo da Mercedes, viu? Mais uma imagem aí da lateral dele, parece bem alinhadinho. Parte traseira também, né? Já os detalhes ali da corrosão, começando próximo à lanterna, mas está com a lanterna original. As luzes de posição superiores e a vigia complementam o visual do carro, salientando a originalidade e o alinhamento do para-choque traseiro. Olha a foto, rapaz. Sei lá de onde que é essa foto. Parece que tem um porão lá atrás, né? Mas, cara, tirou com o vidro fechado. Não, umas coisas que não dá para entender. Mas aqui a gente já entende que o acesso ao interior, tradicional mal desses Mercedão, 371, desses urbanos, desplacava esses revestimentos aí de teto, como você pode ver ali na imagem. Está caído, mas se dá para arrumar, né? O que me chama a atenção e me anima bastante é essa separação do motorista ali com o salão. Aquele acrílico meio alaranjado, o âmbar, como dizia-se antigamente, ainda está intacto. E lá em cima, coladinho ali na tampa da caixa do itinerário, temos a luz de aviso da parada solicitada. Olha que interior bonito, né, rapaz? É, lá no fundo tem uma divisória. Eu estou vendo isso aí, já estou montando rapidamente isso aí e mostrando para vocês da forma em que eu estou vendo. O salão está bem bonito, viu, rapaz? Olha só essas luzes de salão. Muito bem desenvolvidos esses monoblocos. Inclusive, esse sistema de ventilação, temos lá no centro, lá, aquele elemento circular, é aquele exhaustor, o defroster. Aí, ó, você já viu o forro ali. Isso aí provavelmente teve algum tipo de intercorrência de entrada de água, né? Aí molha, você já sabe o resultado. Mas veja bem, está bem, está original o carro. Temos ali aqueles anteparos, onde seria o posto do cobrador. E também o revestimento ali dos balaústres e corrimãos, pintadinho. Aqui mais uma imagem. A bancada é original. Alguns desses aí, dos últimos, que apareceram por aí, tinha uma almofadinha ali para melhorar o conforto do usuário. E ali no balaústres, no corrimão, teve aquele elemento escuro ali. No meio tem um furo ali, onde passava a corda da campainha. Então, está aí, painel de instrumentos. É, do jeito que se espera, né? Sempre está podre ali, onde ficam os pedais. Mas, deu uma ajudada ali com aquele pedaço ali de alumínio de assoalho. Aquele gigantesco pedal fixado no chão, né? O esquema desses 371 era assim. Falta a tampinha do volante, mas não tem muito o que se esperar de um carro com essas características. O investimento são 42 mil. Esse carro está lá na região de Toledo. Toledo é oeste do estado do Paraná. Acho que dá para tirar um pouquinho aí. E penseu numa jogada, é aproximadamente de 35 mil nesse carro. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui mais um 1450. Outro GV, estilo geração 6, né? O pessoal já gosta de fazer isso aí. Ele era no 1995. Até coloquei esse carro aqui. Todos os que estão aqui são a título de curiosidade e informação. O tema foi enviado em link pelo Daniel. Inclusive, a título de comparação com aquele outro Scania 1450 que a gente mostrou ainda há pouco. Aqui nós temos um chassi Mercedes 95, já é um O400 CRSD. Olha só a porta de serviço lá no meio do carro. Aquele sistema da Mercedes-Benz, o eixo de tração atrás do eixo auxiliar. E aí o sistema da suspensão dele tem aquele detalhe ali entre as rodas. Esquenho aqui, acho que eles querem melhor. Aqui é engraçado que esse carro tem janelão ainda. Olha lá. A plaquetinha de executivo, melhor dizendo, luminoso. Olha o painel traseiro, ar-condicionado provavelmente aí, sei lá, deveria ser um termo King, né? Vai saber. Parece. Tem a vigia traseira, borrachada ainda. Obleminha da Mercedes, até que tá boa essa parte de traseira. Olha essa lanterna como não casa, né? GV é uma coisa, G6 é outra coisa. Mas, enfim, vamos acessar o interior, lá embaixo o sanitário. E logo acima sempre tem aquele posto da comissaria ou comissária. Onde temos disponibilidade para fazer o cafezinho ali, né? Temos ali os reservatórios com água quente. Se funcionar, isso é coisa boa. Porta garrafas e também temos ali um lavatório. Aí, ó, o postinho da comissária. Ali conta, inclusive, com a conservadora. Essa aí é a raridade ainda, né? Lá em cima, tudo revestido em carpe, porta-pacotas. A bancada, bancada original do carro, né? Mas foi feita uma substituição no revestimento. Legal que esse carro sanitário fica lá embaixo. O salão fica livre, como vocês podem observar. Uma poltrona lá no fundo, bem no centro. Aí, ó, nossa passadeira tem que dar uma melhorada também, né? Mas, enfim, é o que tem para hoje. Ali na cabina temos mais duas poltronas. E isso aí, dependendo do fiscalizador, seja a NTT ou polícia, rodoviária, federal, estadual, nem tanto. Mas acaba incomodando, enchendo as paciências se estiver gente sentada e na frente que não for um motorista auxiliar. Então, para que fizer esses dois brancos, né? É uma tolice, certas coisas, certas brechas da legislação brasileira. Tem dois brancos? Tem. Tem cinto? Tem. E o que que... Qual seria o problema em transportar passageiro ali? Não vejo absolutamente nenhum. Regra em cima de regra. Mas, enfim, investimentos são R$ 95 mil no LD. É, ar-condicionado, são 50 lugares. E, de acordo com a informação, ar-condicionado está funcionando. A região que lhe se encontra é patrocínio Estado de Minas Gerais. E com este belíssimo, nem tanto, R$ 14,50, a gente encerra o vídeo de hoje, dia 6 de outubro. Agradecendo a vocês. Hoje foi rapidinho, pessoal. Tem muita coisa para fazer. E não esqueçam de deixar seu like, compartilhar e também inscrever-se no canal. Um ótimo final de domingo e uma semana de realizações e bênçãos a todos vocês. Forte abraço e sucesso sempre! e aí E aí E aí Obrigado.